Faltou uma coisa que eu vou colocar aqui. Me pediram como que eu uso o meu lenço. Então, outra vez, deixa eu mostrar. O lenço, assim, retangular, né? Então, eu mais ou menos faço ele meio compridão, como dá um nó no lenço naquela caminhada que eu fiz ontem. Daí, ops, deixa eu levantar aqui um pouco. Aí você faz. Coloca um pouquinho mais longo de um lado que o outro. Faz, aqui é só uma roda, dá um nó. E daí o outro, tipo um laçarote, deixa só uma parte pra fora do laço. Gostaram? Ficou bom, né? Agora é tchau!